Salve rapaziada, firmeza? Negócio é o seguinte, tava voltando de um trampo, cara Eu trampo com vídeo, tá ligado? Então eu já falei, ah meu, tô com umas paradas aqui no carro Vou aproveitar e já vou gravar um vídeo Porque enquanto eu tava lá eu vi que saiu uma música nova do A Day To Remember, né? Na real, saiu acho que faz quase uma semana já E eu só vi agora O A Day To Remember, cara, é uma banda, até onde eu sei Eles fazem um pop punk com metalcore, né? É muito louco Só tem um CD deles que eu acho que eu ouvi bastante Eu não lembro o nome, eu vou colocar aqui na edição agora a capa do disco Que tem aquela aula antes que eu acho que é o grande hit deles, né? Então eu tenho uma música nova deles aqui Resentiment Vamos conferir qual é que é dessa música nova do A Day To Remember Lembrando que se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like aí Se inscrever no canal se ainda não é inscrito Ativar a notificação do YouTube e vamos que vamos Bom, pela thumbnail do vídeo aqui eu já vi que não me parece nada pop punk isso daqui Vamos ver como que tá o som dos caras Bora lá então Resentiment Começou com uma baladinha aí já Pera aí, ó Agora eu acho que, mano, vai vir o riff meio breakdown E esse sample, essa parte eletrônica vai ficar em primeiro plano É, pô do caralho Já tá bem diferente já, né? Do trampo deles Pelo menos o que eu conhecia Eita Puta baladinha, meu Fora um pouco na linha do que vem fazendo o Architects, né? Nossa, verso popzão, mano Mas bem feito pra caralho É, o que o Architects e a parte de banda vem fazendo Caralho, puta refrão, hein, mano Muito louco Nossa, voltou o riffão do começo Verso pop de novo Pra meninada dançar Pô, muito louca a música Essa parte que você fecha o olho Você fala que é qualquer banda pop, cara Mas ainda assim Pelo menos pro meu gosto Tudo tá do caralho Tá bem feito, mano Já ficou na cabeça o refrão, já Nossa, esse riff tá muito louco, mano Opa Chamadinha new metal Agora vem breakdown, né? Olha que louco Eita porra Muito louco, mano São foda, hein? Legal que eles, tipo, usaram o breakdown ali E, tipo, não ficou repetindo o breakdown E volta e faz um tempo mais lento Um monte de banda faz e enche o saco Então você acaba valorizando mais aquele pedaço da música Eu acho muito mais da hora Pô, muito louco, mano Puta riff, puta refrão Breakdown fodão Que produção, hein, mano? Puta que pariu Muito louco, muito louco Parece que é só um single, né? Pelo menos aqui na descrição Não fala que vai fazer parte de um álbum completo Infelizmente Porque nessa pegada aqui dava pra fazer um puta CD, velho Mas é isso aí, pô Achei do caralho a música nova dos caras, velho Eles mudaram bastante o estilo, né? Pelo menos do que eu conhecia Era, tipo, pop e punk com metalcore, né? Tipo, eu já achava bem legal Tinha uma identidade muito própria o som dos caras E agora, digamos que eles perderam um pouco daquela identidade, né? O som tá com a cara igual eu falei Do Architects, né? Do que vem fazendo o Architects E mais diversas outras bandas, assim, mais modernas e tal Bom, só resta saber se isso aí foi uma mudança que os caras quiseram Mesmo Ou se eles quiseram ir na onda, né? Do que vem fazendo essas bandas que vem estourando por aí Ao menos ao meu ver, foi uma mudança bem-vinda Eu achei que ficou, putz, muito bem feito, cara Muito bem produzido Puta bombosto Essa aí é a diferença, né? Tipo, a banda vai mudar uma mudada no som Só que os caras são talentosos, né? Os caras são foda E, tipo, o som bem produzido e tal Por mais que tenha aquela pegada pop Com certeza tem uma galera que vai virar a cara, né? Pra essas partes pop e tal Mas eu não vejo problema Desde que seja bem feito, né? E seja feito com feeling, né, compaixão? Pelo menos, ao meu ver, parece que Os caras fizeram com gosto essa música aí Não foi só interesse comercial, não E é isso aí, você curte a Date Remember? Curtiu esse trampo novo deles aí? Pra mim mudou pra caralho o som E eu, particularmente, curti muito mais desse jeito aí Espero que eles tomem esse caminho agora Comenta aí abaixo se você curtiu o som E também não esquece de deixar o like aí se você curtiu o vídeo Se inscrever no canal se ainda não é inscrito Ativar a notificação Se Satanás quiser, tamo aí na próxima Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí